Fala galera, Marcos na área, beleza? Começando aqui mais um vídeo de leste. E vamos tropa, continuando aqui do início do servidor, né galera? Deixei minha outra conta aqui dentro da sala, né? Bem aí, galera. Eu consigo abrir a sala aqui com a outra conta, tá galera? Pelo lado de dentro, só preciso colocar o resistor, tá? E aí assim eu só uso cartão a roxo uma vez, tá? Pelo menos pra fazer essa sala de cartão aqui, né? Apesar que tem uns hacks aí no servidor, galera, já me mataram a minha outra conta aqui dentro da sala algumas vezes já, né tropa? Então eu tive que usar alguns cartões aí de qualquer forma, né? Só que eu uso menos do que o normal, né galera? Porque o hack, tropa, ele vê, né? Pela antena, ele vê que você tá aqui dentro da sala, tropa. Então ele atira de lá e consegue se matar aqui dentro, né? Olha quem assistiu a live aí, tropa, sabe? Falando em live, galera, a partir de segunda-feira, tá tropa? A live vai fazer live todo dia, de segunda a sexta. Porém a live vai ser feita no outro canal, tá tropa? Que outro canal? O canal Play Alpha Lives, tá galera? Play Alpha Lives é o nome do canal, tá bom? O mesmo nome daqui, só que coloca o Lives na frente, tá bom? Então já corre lá, já se inscreve no canal de lá também, se você não é inscrito, galera. Lá eu vou fazer lives todos os dias, tá? Eu vou terminar o servidor, galera, que a gente tava jogando lá, aquele de 14 dias Na live que eu tava fazendo nesse canal aqui E aí acabando aquele servidor, tropa, eu vou fazer um outro servidor de Rush, tá? E vou jogar esse servidor de Rush até acabar também na live Porém eu vou jogar somente na live, tá galera? Não vou jogar fora da live nesses servidores aí específicos, tá bom? E aí acabando o servidor lá também do Rush Aí eu vou jogar o Oxid Survive, né galera? Que é um jogo que tem muito tempo já que eu não jogo A gente vai jogar um servidor também do Oxid Survive até acabar, tá bom tropa? Então assim eu consigo, galera, trazer pra vocês o conteúdo que vocês querem Que todo mundo quer, tá? Ó, tem até uma caixa de arma aqui, tropa? Meu Deus do céu Acho que é a terceira vez que eu pego caixa de arma aqui, tropa Uma vez eu achei uma M4 naquela caixa ali De fora da saia de cartão, né galera? É, achei refinador titã também Naquela caixa lá da Bandit Camp, tropa Só o problema é que lá agora tem aquele zumbi lá que atira bazuca, né tropa? Aí fica meio complicado, né bem, a gente chegar lá E é impossível você não morrer, galera Você tem que chegar lá, vê se é esquece dele, né galera? Porque eu mesmo sempre esqueço, galera Que eu tava, parece que tem um cara aqui no repórter, né? Não sei se ele tá aqui Platina Tem um cara no repórter, né? Ele não tava aqui E eu vi uma enfermeira correndo pra cá Então eu provavelmente tava correndo atrás dele Tem dois caras no repórter Ó, tá, chegou, chegou, galera Tá aqui, tá aqui Olha Platina, vem cá, vem tirar o resistor, vem Você vem tirar o resistor Platina Platina, libera, libera, libera Eu morri uma bota Platina respeitava bem Tô, mochou de 55 na testa também E aí Platina, ó Morre logo Platina, vai Tem que ser meio rápido agora, galera Porque provavelmente ele vai voltar Pra poder tirar o resistor, né? Ele sabe que eu vou fazer a sala Então tem que ser bem rápido Tem os caras trocando tiro ali fora também Tem uma base ali em frente, galera Tem que ser bem rápido agora, troco Não vou nem matar as zumbidas aqui agora, ó Vou passar direto nas caixas Eu pego depois, né? Se der tempo, né, troco Tem umas bases, o Jarvan aqui em frente Pode ser que esse cara tenha Jarvan aqui em frente também, né? Aí vai, tira o resistor aí E lascou-se Lembrando também, galera Pra você que não é inscrito aqui no canal Já assiste também E deixe seu like, pessoal Compartilhe o vídeo com seus amigos, bem Bom, vamos lá, galera Esse servidor aqui, troco O mais difícil de você achar É o explosivo, tá, galera? Aqui como eu falei pra vocês Mostrei pra vocês no vídeo anterior Aqui você não precisa aprender Dinamite Não precisa procurar C4 Essas coisas Porque você aprende tudo na bancada Querendo ou não Você vai aprender ela de qualquer forma Aí, ó Aí a sala roxa, galera O certo é você fazer a sala roxa Depois que virar a civilização, tá? Que o neném já virou ali, ó Por isso que eu tô fazendo a sala roxa Ó, galera Vou sair aqui O cara tirou o resistor, ó Não sei se é o mesmo cara, troco Parece que não é o mesmo cara, né? Ou é amigo dele, né, galera? Às vezes ele avisou o amigo dele Que já tá aqui perto Corre lá e tira o resistor Que o pra gente tá preso lá dentro, ó Vem, gatinho Vem cá, seu bota Vem Ué? Como assim, galera? Não ia dar tempo De ele ter tirado, não? Acho que colocou um só, galera Só pra abrir a porta Eu já fiz isso também Você coloca só um só pra abrir a porta Daí caso o cara te mata Você fica, continua preso aqui dentro, né? Fica aqui esperando Ó, veio dois agora Liberando, liberando, liberando Vem aqui, gatinho Corre bem Vai, abre de novo Vai, abre Enfiar a vida aqui Vai ficar cabelo sempre cheio Sempre vida cheia, troco Sempre Isso, ruxa, vai Ah, ele tá só de doze Ah, não De doze eu mato aí de boa, troco Só não posso chegar perto, né? Ele tá com cada doze de um cano ainda Oi, gatinho Liberando, liberando, liberando Liberando, liberando Oi, isso Coloca o resistor ali Quer dizer, tira o resistor, vai Apavorando pra tirar Você vai morrer, bem Não adianta mais Até tirar o resistor Eu consigo sair de qualquer forma Corre na batida Você tá indo Aí, libera Liberando, liberando Tomou chute Eu tenho que morrer com a bota Com respeito, alfa, bem Muito obrigado pelo loot E obrigado por colocar o resistor também, né? Muito obrigado O alfa só agradece Não bastava vir sozinho Ele deixou ele chamar uma amiga Vamos lá Vamos matar ele Ele ainda em dois Não consegue Ele conseguiu, sim Com azar deles Eu vou colocar o loot aqui Eu tinha dropado o loot no chão lá, galera Pra se caso eu morresse O loot sumir no chão, né, galera E a usa Se eu tivesse Eu vi que eu ia morrer Eu ia colocar a usa aqui no cofre, né, tropa Daí eu não ia Perder o loot nenhum, na verdade É só a roupa de osso mesmo Eu tropei o loot tudo no chão aqui Pra sumir Vou colocar mais um resistorzinho aqui Rapidinho Pra não acabar sumindo, né? Quer dizer, vai acabar fechando de novo Pronto, coloca tudo Fica o restinho Aí vamos voltar pra base Guardar esse loot Pronto, vamos voltar pra base então, galera Acelera, bem Vamos sair daqui Se não até a pouca, chega em 3 aqui, né? Aí mata os 3, chega em 4 Aí mata os 4, vem em 5 Ele já avisa na rodada de guerra Ah, galera, chegando Indo pra base Encontra essa base aqui no meio do caminho Não parece que tá em decay Não sei se é uma base Ah, não é base boot não, tropa Acho que alguém começou a raidar ela, ó Pô, mas a parte de madeira Parece que tá tudo caindo em decay, né? Não sei Ah, bamba Não tem nem uma bomba pra resgatar Não tem quebrar não Uma chave mesmo, um facão Pronto É, parei dupla mesmo, tropa Caramba Depois eu volto lá na base Pego mais bombola e o raid aqui Bom, galera Continuando fazendo essa área de cartão então, né? Tá aqui em Harbo agora Ó, tem até o cartão roxo dentro Boa Caraca, galera Nossa, ajudou muito Ó, tá O último cartãozinho azul que eu usei A última vez, né? Já liberou espaço ali pro cartão azul É uma coisa que eu não tinha reparado, galera Nesse servidor aqui Alguns servidores que você entra Por exemplo, servidor padrão Essas coisas igual na live que eu vi lá São 6 quadradinhos de cofre, galera Aqui no caso são 4, né? O servidor furo eu acho que são 4 também Então, acho que quanto mais dia do servidor Mais quadradinho de cofre ali se libera, né? Por bem que tem uma missão do cofre pra você liberar, velho O que é que tem ali? Eu achei um cara nadando, mas não é não Deve ser aquelas plantas que ficam dentro do mar Ó, o negócio de espada de luz aqui, galera, ó Nossa, aqui pra raidar é muito bom, tropa O problema é que agora é achar o cabo de luz, né? Saibro de luz? Alguma coisa se for o nome dele Eu vou nem achar isso, né? O melhor que eu achar eu vou guardar isso aqui, tropa Aí se eu achar, eu coloco no Saibro de luz Pra ver no que que ele se transforma, né? Bom, ali tá escrito também, né? Eu acho que esse enganho se transforma numa espada Que dá pra você... Num machado, na verdade, né, galera? Que dá pra você raidar, né? Matar zumbi também Dá mais dano no zumbi Onde que é isso aqui? Ó, um jarvãozinho, galera Cheio de loot Vou colocar a cama aqui, galera Vou dar liberação Vou lá na base buscar a bomba Não tem ninguém no repórter Acho que ninguém vai pegar meu loot, não Eu vou transportar aqui o... Duas coisas já do... Vou voltar pra base Na verdade, jarvão, né? Não tem nem base no servidor ainda, né, tropa? Agora eu já meio que tô fazendo assim, galera Faço um jarvão em algum lugar Aí eu guardo todo o loot lá Será que depois que eu juntar um K de steel, pelo menos Aí eu já vou e faço a base, né? Daí eu já upo a base pelo gabinete pra steel, né, tropa? É que eu ia pra base de qualquer forma, galera É que eu pensei Ah, eu já tenho que ir pra base de qualquer jeito? Então, sabe o que eu vou fazer? Vou lá na base transportar as bombas a óleo Aí quando eu for levar pra base Eu já levo o loot do raios também, né? Então eu tenho que ir lá pra base levar esse pouquinho de loot aqui Que não faz nem muita diferença eu morrer E depois voltar aqui Não só pra raiar aqui, né, galera? Então é melhor eu já levar tudo logo Tudo junto Caramba! Tentinho, eu tenho que fazer meu planador ainda Nessa conta não tem planador nada, galera Então eu vou avançar um pouquinho no servidor aqui Até usar os dois reviver que eu tenho E aí depois eu logo na outra conta, né? Que é a conta principal agora A conta principal mesmo, na verdade, é a de iPhone, né, galera? Que é essa que eu jogo com ela aqui dentro da sala, né? Ó, cartãozinho azul, boa Não tem mais nada aqui Não vou nem quebrar esse gabinete, não, galera Fica só a cama, não deixa cair decay Vamos voltar pra base agora É, agora eu levo um pouquinho mais de luz pra base Se tivesse que voltar aqui só pra isso E acabar perdendo a viagem, às vezes Sem falar que tem coisa Às vezes você não consegue colocar no copo, né, tropa? Aí você tem que levar andando Ah, é a base do outro lado do mapa, né? O Jarvan Você tem que voltar andando pra cá Eu tô lascado Projetário pra fazer, ó Outro cartão roxo Muito boa, galera Boa demais Valeu muito a pena ter vindo aqui, viu? Antes não tinha o cartão roxo aqui dentro Tava só a sala Aí enquanto eu raidei lá Fui lá na base do cabombo e raidei Já tinha o cartão roxo dentro da sala azul Valeu muito a pena, galera Muito a pena mesmo Triturar um pouco das coisas que eu quero E voltar pra base Dá uma olhada numa base Tem perto do aeroporto ali também Bom, galera, cheguei aqui, né Eu não sei se essa base aqui tá de ferro por dentro Vou aproveitar e dar uma olhada também Guardar o luxo na base Tô procurando as bases pra raidar agora Pra gente começar a fazer luxo, né, tropa As bases geralmente tá de madeira, de pedra Assim, galera É sempre bom você dar uma olhada, ó Nessa escada, galera Até hoje eu não arrumava esse bug Você vai colocar a escada Se você colocar meio rápido Você coloca a escada pelo lado de dentro da base Ah, tá de ferro, galera Gastar 100 bomba óleo Acho que não compensa não, tropa Não consigo nem ver se tem baú por lá de dentro, né Eu teria que raidar essa palha de pedra aqui, ó De madeira Mas aí tem outra de pedra por dentro Eu não vou raidar Teria gastar 10 bomba óleo Só pra ver se tem luxo na base ou não Eu acho que não compensa não, galera Vou ter uma outra base grandona Fazer, eu acho, num outro vídeo, ó Pra não ficar muito longo esse Também pra não misturar o assunto ali, né, galera Aí, galera Essa aqui é a base que a gente vai raidar, tá Então já se inscreve no canal E deixe seu like De amanhã a gente vai tentar raidar essa base aqui, tropa Normalmente é de base de um clã, né, galera Base bem grandinha Tá de pedra, madeira, de ferro, de steel Enfim, do que tiver A gente vai raidar Mesmo que seja na bomba óleo, galera Se tiver de steel Vou raidar steel na bomba óleo Ó, por dentro tá de pedra De madeira, ó As partes tá de ferro Não dá pra entender direito essa base, não Sei que é Uma base toda louca Bom, mas vamos raidar de qualquer jeito, galera Mesmo que tiver steel Vamos raidar steel com bomba óleo Então é isso pra gente nós com o vídeo Vai ficando por aqui Se inscreve no canal Amanhã tem um raid dessa mega base aqui, bem Então é isso, galera O vídeo vai ficando por aqui Valeu e tchau, obrigado Fui Tá, tiro Deixa o like, bem Se não deixar o like já sabe, né, patinosa Vai acordar na praia, bem Tchau, obrigado Valeu e fui